Sejam bem-vindos a mais uma campanha aqui no canal do Zangno Total War Atila, dessa vez para o Império Romano do Ocidente. Então, vamos lá. Nossa religião é o Cristianismo Latino, nosso líder é o Flavius Honorius Augustus. Nosso atributo cultural aqui é que a gente pode pegar unidades de hordas amigas que estejam passando por território romano. Nossa cultura aqui, a gente ganha menos 2% de manutenção por unidades não-romanas numa força militar. A gente tem constante migração nas nossas cidades, então a gente tem bastante penalidade de ordem pública com isso. Só que para contra-atacar isso, a gente tem menos 50% de penalidade por essa ordem pública. A gente vai jogar muito difícil, a nossa dificuldade inicial é lendária. Nosso ano de início é 395 a.C.? Acho que é. Não. AD? AD, AC, não lembro. Enfim, acho que é a antes de Cristo. Então, o Império Romano do Ocidente está na própria beira do Catástrofe. Seu Imperador dança no tom de um general metade-vândalo. Seus senadores sem poder estão ociosos no vasto e mal cuidado estados. Desde que a divisão do Império... Desde a divisão do Império, as falhas do Oeste ficaram rapidamente aparentes. Não tem mais poder dos homens ou ouro necessários para um exército efetivo, deixando incapaz de você cuidar de diversos tempos bárbaras que estão através das bordas romanas e além da Horda dos Hunos. Os Imperadores Romanos cresceram frágeis, se tornaram frágeis e muitos são manipulados por generais ou pelas suas contrapartes do Império do Oriente. Mas, ainda assim, é capaz do Império do Ocidente reerguer-se de novo. Tempos de crise criam oportunidades as quais, se forem aproveitadas, farão que o Império seja reforjado e revitalizado. O Império estava cheio de fumaça e sangue. O Império Romano estava dividido. Com os pilares de Hércules até as distantes bordas do Adriático, se espalhavam a terra sagrada onde homens de grandeza conquistaram. Mas aqueles que seguiram negligenciando Roma lutavam pelo seu antigo passado de glória. Eles teriam que deixar suas diferenças de lados ou sucumbir à escuridão bárbara. E contemple o cavalo vermelho e o poder que foi dado a ele que sentou para trazer paz à terra. Romanos do Império do Ocidente, aqueles nobres filhos da cidade eterna, a hora chegou para restaurar o poder de Roma. Eles se prepararam para a guerra. Foi o desejo do antigo Imperador Teóssi de os que o Império Romano fosse dividido e isso deixou a gente com uma situação precária. Muito espalhado e desesperadamente tentando proteger o Império do Ocidente da ameaça bárbara, o peso do militar e da manutenção civil deixou sua economia em fragalhos. A ordem pública está esvaindo, então seria sábio consolidar suas forças perto da capital, cedendo seus territórios de fronteiras se for necessário. Assim que sua infraestrutura estiver sido fortificada e as ameaças iminentes tiverem sido lidadas, você será pronto para atacá-los de volta. Conquiste seus inimigos e, se possível, reganhe a dominação através do Império do Oriente. Construa um Império Romano digno de Augustus em pessoa. Ok, então uma coisa importante quando você está jogando o Império Romano, vocês já viram que a gente começa aqui com muitas províncias, toda essa parte vermelha no mapa que é nossa. E temos nossos amiguinhos do Ocidente aqui, do Oriente na verdade. Então a primeira coisa a fazer aqui é tentar de alguma forma minimizar nossos ataques iminentes aqui. Como eu não vou atacar os Marians agora, eu vou tentar fazer um acordo comercial com eles para roubar um dinheirinho. Depois eu vou atacar eles no futuro, mas com certeza eu não vou querer que vocês paguem isso. 1800, 1900. Perfeito, já ganhei uma graninha aqui. Agora, uma das coisas também importantes é que se você conseguir matar um maior número de facções o quanto antes, menos ameaças você vai ter com certeza. Então os Celtas, que são facções extremamente agressivas, é uma das primeiras aulas que você deve se livrar dele. Outra coisa importante que você deve ter em mente aqui, temos aqui a tribo dos Saxões, que fica escondida aqui com uma frota. Se você joga com os facções, você já sabe que eles começam aqui, eu já joguei com eles, então sei que eles tem uma frota escondida aqui. E no turno seguinte eles costumam atacar essa cidade aqui de Calakamulodonum. Então nós vamos deixar isso acontecer, né? Agora, embora a gente tenha aqui bastante religião de Celtas espalhada aqui, uma coisa ideal é eliminar todas essas capelas no começo para que você consiga tirar esse preço de manutenção que elas têm, porque custa muito caro, né? Só que eu vou deixar aqui depois um... já vou deixar, na verdade, um carinha aqui para espalhar a religião. E aí eu tiro aqui a construção. Aqui não tem nada, aqui tem, tira. Aqui tem. Aqui a religião também está horrível, está tudo celta, né? Basicamente. Mas vou tirar também, não tem problema. Aqui pode tirar também. Tudo que tiver catedral eu vou tirar. Só para começar. Aqui também tem, né? Tira isso aqui. Tudo isso aqui é para a gente tentar reorganizar nossa economia onde a gente precisa. Não adianta a gente ter uma pega de construção, senão não vamos conseguir fazer nada com elas. Tira isso daqui. Aqui. Isso aqui é bem opcional fazer isso de tirar as construções de religião, né? Aí com você. Eu acho que ajuda muito a economia no início, já que precisamos. Tira daqui. Primeiro eu estou correndo da parte de infraestrutura aqui da cidade, né? Para a gente poder focar no restante. Tira isso daqui também. Aqui. Aqui. Ok, deixa eu fazer um corte aqui para o meu cachorro deu a louca de repente, né? Agora aqui em tecnologia eu vou deixar pesquisando essa aqui para melhorar nossos lanceiros, que a maior parte deles está na guarnição, então se a gente melhorar eles ajuda bastante, que é essa unidade aqui. Se a gente conseguir melhorar eles já ajuda um pouco aí nas defesas. A gente está em guerra com algumas facções já de início, então no caso as ações, né? Que eu falei para vocês que tem um barquinho aqui escondido. Esses quadrinhas aqui que estão do nosso lado. Os Ostrogodos que ficam aqui pertinho da gente também, que é um perigo. E os Jutes que estão lá em cima. Vamos ver se os Jutes já querem paz com a gente para a gente ficar livre deles? Por enquanto não, né? Tudo bem. Acho que não tem mais nada que eu posso fazer aqui com ninguém que me auxiliaria em alguma coisa. Esse aqui daqui a pouco vão atacar a gente também. Tá, tá. Então, como a gente já tem um exército aqui e a gente vai ter que defender com ele, né? Vou ter que esperar eles atacar e tentar defender aqui da melhor forma possível a nossa cidade, né? Então acho que para isso eu não consigo pegar nada para te ajudar aí a recrutar porque não tem mercenário disponível. Que é uma pena. Bom, de qualquer forma eu vou trazer esse meu herdeiro aqui. O exército dele pelo menos está cheio. Se eu usar marcha eu consigo entrar ali? Na cidade? O jogo não me deixa saber. Aparentemente não. Então tudo bem. É... Aqui em cima eu vou deixar esse exército aqui porque os... Celtas vão querer me atacar se eu deixar aqui desprotegido, né? Então tem que mostrar que... A cidade não está abandonada. E nessa região aqui eu vou deixar construindo... Uma guarnição, eu acho. Ou não? É, deixa a guarnição. É, deixa a guarnição. Ou melhor. Aqui nessa cidade aqui eu vou construir um exército aqui. Ahn... Nosso rei eu vou querer colocar ele como governador para ele ganhar mais influência, né? Senão nossa ordem pública vai ficar pior ainda. Ahn... Coloca esse aqui. Raise army. Fica aqui. Espero que eles ataquem mesmo assim. Vamos recrutar aqui uma... Duas unidades só para dar uma ajudada a defender. Porque se eu recrutar muitas unidades é provável que eles corram do ataque. Eu não quero que eles façam isso. Agora aqui nas nossas províncias... Na verdade aqui primeiro. Eu preciso pegar províncias que estão dando mais dinheiro para a gente. No começo vai demorar bastante os turnos, gente. Porque tem que administrar uma penca de cidade. Então... Entendam, tá? Por favor. Não tentei apressar a campanha aí. Porque eu sei que tem uma galera que é meio ansiosa no meu canal. Essa província de Nabocinenses, ela é boa. A Galécia que tem ouro. E Cartago. Tá, só para começar eu vou pegar essas três. Então... É... Como é que é o nome disso aqui? Narbonnex. Então meu rei vai nela. Aí eu não tenho mais ninguém na família para usar. Então vai... Galécia. Cadê Galécia? Galécia. Então vou deixar só esses dois por enquanto. Aí não. Vou colocar alguém em Cartago também, vai. Tanto faz o cara que está aí. Porque é Cartaginenses. África. Perfeito. Esse exército aqui, provavelmente a gente vai ter que se defender dessa galera que está aí embaixo. Então já vem vindo para cá. Esse meu exército que está aqui, eu vou trazer ele aqui para me defender dos Suebians. Que estão perto aqui no meio da nossa província. Se eu usar esse exército aqui, também os Suebians vão querer correr, muito provavelmente. Vamos ficar aqui nessa cidade que não tem muralha. Para começar. O exército aqui, tá? Porque os Alamanos podem ser que ataquem a gente também em qualquer momento aí. Ahn... Com esse exército aqui, eu acho que vou trazer ele aqui para cima. Para dar uma força... Nas defesas. Fica aqui em Londinum. Sim. Aqui vou começar a recrutar já mais uma unidade também para a gente começar a bater aí nos Celtas. Assim como o exército do Merdeiro aqui, que ele vai ter umas batalhas difíceis pela frente. Vou recrutar aqui mais uns lanceiros para ele. Que é o que dá para pegar no momento. Ahn... Essa cidade aqui... Tá, como aqui provavelmente vai ser atacado rapidamente. Nessa cidade aqui de Sopianai aqui. Vou meter aqui uma guarnição também. Então uma guard house. É... Acho... Que é isso. Próximo turno é focar em construção de saneamento. Porque senão a gente vai começar a ter muita doença sendo espalhada para lá e para cá. Você também acho que dá para recrutar alguma galerinha com o dinheiro que sobrou aí. É... Vamos pegar... Lanceiros, você tem? Poderat e Spears. Qual que é a diferença para esse aqui? Ahn... Esse aqui é melhor. Então pega desse aqui. Ahn... Tem mais dinheiro. Então pega um Corror. Quero que vocês tenham força aí. Tem mais alguma Infantaria que dá para recrutar aqui? Que vai me ajudar a defender, será? É... Tem um Celta aqui, né? Tira um desse cara que eu mandei então. Esse aqui. Ou dá para deixar o Corror e ficar com o dinheiro, né? Não dá. Então recrute só dois. E recrute esse maluco aqui. Tá. Próximo turno nossa economia vai dar um... Um upgrade aí porque... Tem muita coisa para construir. Vou construir esse aqui já depois para eu gastar aqui o crescimento. Mas acho que por hora é isso. Agora só tem que colocar aqui os... Decretos, né? Que eu não coloquei. Aqui vamos colocar Ordem Pública. Com certeza. Aqui também Ordem Pública. E... Ok. Eu vou precisar de uma frota depois. Mas por enquanto não dá. De missões aqui a gente tem algumas bônus para ganhar dinheiro no começo. Então manter unidades mercenárias. É... 75% de religião na Ligúria. Pesquisar ciência legal. Ter as duas províncias eu tenho. Estar em guerra com os Visigodos, logo menos. E ter quatro dessas unidades de lança. Aqui a gente está recrutando algumas. Quanto mais dinheiro a gente conseguir pegar aqui melhor para a gente, né? Será que consigo pedir um pouco de dinheiro aqui para os nossos primos do outro lado? Só para tentar manter aqui nossa economia? Tá. Isso aqui foi muito, eles não querem. Mil. Mil. Mil aceita? Não. Tá moderado. Como é que ele não aceita? 800. Então deixa quieto. Vamos passar o turno aqui. Opa. Da África. Coloca aqui também em ordem pública e produção de comida. E passa o turno. Agora prepare para o caos que vai acontecer em nossa volta. Caledonia já declara guerra na gente. Os Ostrogogoodos já estão muito perto também. Os Ostrogogoodos já estão muito perto também. Os Swebens declaram guerra. Os Saksões mesmo só tendo um senhor ali, eles já regaram de atacar a gente. Na cidade que eu me preparei para o ataque. Que é um problema, né? Que cada defesa que eles conseguirem fugir aí do... Quer dizer, cada defesa que a gente não luta para tentar ganhar um macho ao exército deles, aí atrapalha um pouco a nossa situação. Porque quanto mais a gente demorar para matar essas ameaças, pior fica aqui em nosso império. Quer casar com a minha filha? Quer casar com a minha filha aqui, a Nobatia? Não. Um vassalinho aquele na mão da minha filha, velho. Tá, agora que a gente desconstruiu todas aquelas igrejas, a gente tem 36 mil de tesouro, ou seja, a gente tem dinheiro para caramba. E nossa ainda também subiu bastante, né? Bom, você aqui... Vem para cá. Vou ter que aumentar esse exército aqui. Provavelmente eles vão atacar alguma cidade nossa aí. Mas não tem como eu estar em todos os lugares, né? Nem se eu usar a marcha eu consigo chegar em alguma para defender. Peguei aqui mais uns lanceiros. Tá, igual eu falei, os saxões aqui saíram fora. Você vem para cá. Na verdade fica aqui. Que aí eu consegui recrutar aqui atrás. E com esse aqui eu consegui recrutar aqui. Provavelmente você vai querer me atacar nesse turno, né? Mas se você me atacar eu consigo pegar você aí. É... Pega mais uns dois lanceiros aqui de projétimo, mais dois cohorts. Tem alguns mercenários melhores aqui, deixa eu dar uma olhadinha. É porque aqui acabou a cota de mercenário já. Só tem os mercenários caros. Pega aqui e acho que eu cumpri aí o objetivo dos mercenários, certo? Beleza. Vocês... Acredito que vocês talvez tenham alcance para atacar aqui embaixo. Então é melhor ficar aqui ainda. Beleza. Você aqui, os alamanos estão em guerra com a gente também, né? A qualquer momento eles vão tentar declarar a guerra aqui. A colônia gripina... É uma região também interessante de colocar a guarnição. Porque está fazendo fronteira aqui. Eu não demolei isso aqui. Mas agora, como eu falei, eu vou focar aqui em construir... Saneamento, né? Então aqui, saneamento. Aqui, saneamento. Vou gastar uma nota fazendo isso, mas é necessário. A manutenção é bem menor do que as igrejas aí que a gente tinha. Saneamento. 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 E vamos lá. Saneamento. Essa aqui, na verdade. Aqui, saneamento. Itália. Roma não dá para colocar ainda, né? É que eu não demolei essa bagaça, na verdade. Como é que está a produção de comida aqui? Menos 100? Puta, demora isso aqui. Menos 100 não dá, né? Da ordem pública, mas ainda dá para manter desse jeito. Isso aqui é para tirar também. Se bem que aqui é a província que eu tenho que manter a religião alta, né? Então deixa aí. Aqui está menos 110 também. Por enquanto, então, constrói uma dessa... Cadê? Cadê? Essa daqui. A fonte. Aqui, saneamento. Tá, agora dá uma segurada aí com o dinheiro. Que eu já gastei bastante. Vamos voltar a montar exército. Então aqui, aqui. Mais fantasia para a gente brigar com os alamanos. Você aqui. A gente consegue levantar hordas dos Lasiegs que estão andando aqui. Vamos fazer isso. Para a gente ter mais fantarias aí para utilizar. Eu não consigo alcançar a minha cidade ali de Sirmion. Não vim aqui para preparar para atacar essa facção aqui. Eu quero transformar eles em vassalos para ajudar a gente a defender. Tá, pega aqui mais uns Corror. Aqui em... É... Aqui não vai dar para construir, eu acho, né? Deve demolir alguma coisa. Bom, coloca aqui saneamento. Aqui eu vou tirar acho que essa... De comida. E aqui eu vou construir a de comida. Que é melhor ter a guarnição ali nas fronteiras. Onde a gente pode ser atacado, né? Se tudo der certo aí no próximo turno, a gente já tem uma... Controle melhor das doenças que pode espalhar aí. Esse dinheirinho agora eu acho que vou usar para pegar mais governadores. Então, a próxima província seria... A Quitânia que eu não coloquei? Aparentemente sim, né? Então, a Quitânia. Temos alguém aí disponível? A Quitânia. Perfeito. E aqui já pode colocar a ordem pública. Não dá para colocar vocês aqui para virar... Level 1? Não, né? Mas dá para colocar os Generais aqui. Então, aqui... 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 O restante não dá para deixar Level 2, né? Então, eu tenho que esperar alguém subir de cargo aí. É... Não tem ninguém que eu poderia fazer aqui para um casamento, né? Os Francos. Os Francos gostam de mim, mais ou menos, né? Venha, venha. Deixe-me ouvir a sua conversa. Eu te ensino. Ah, eles não vão querer. Não adianta. Tá, eu com certeza vou perder alguma cidade no começo. A gente não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Eu estou tentando minimizar os danos aqui da... Nossa facção. Acho que ele não vai ter como atacar nesse mesmo turno a cidade de Lindon aqui, né? Mas pode tirar esse aqui também, de construção. Quando eu terminar esse aqui de guarnição, aí eu vou para cima dos Caledonians. Quando os primeiros declaram a guerra, então eles vão ser os primeiros a morrer, né? E aí, acho que é isso. Próximo turno, nossas unidades já melhoram aí. Nossos lanceiros. Facilitando um pouco o nosso trabalho. Só esse aqui que eu ainda não sei o que eu vou fazer com eles. Se eu deixar ele muito perto... Ahn... O que daria para fazer aqui é a mesma província, né? Eu poderia levantar um exército aqui. Embora está no máximo já, então não vai dar mesmo. O outro exército dos Trogods eu não sei onde está, mas deve estar por perto também. Pode demorar isso aqui também, se der tempo. Tá aqui, eu tenho quase certeza que os caras aqui sem marcha ainda vão conseguir tacar a cidade de Lindon. Então, como eu não quero perder ela, eu vou ficar aqui mesmo, defendendo. É mais seguro. Pega um desse aqui só para eu tapar buraco aí. Melhor. E aqui nessa cidade aqui, a gente põe em guarnição, já que... Eu preciso usar meu exército, né? Beleza. Meus aliados do oriente estão apanhando bastante ali. E os Ostrogods fizeram um cerco na nossa província, né? Não deu tempo de chegar com um exército lá. É que se eu tirar aquele exército para me defender do... Dos Ostrogods no turno 1, né? Eu sou atacado pelos Quedians e já perco uma cidade ali também. Eu sei que eu tenho que sacrificar algumas cidades, mas eu tento não perder nenhuma no começo, né? Embora seja difícil. Mas daqui a pouco vai chover problema de ordem pública aí na gente. Tá, demorou um pouquinho, mas declaro guerra já. Tá, eu tenho quatro unidades só para defender contra tudo isso aqui que eles têm, então eu vou ter que lá tentar machucar o máximo possível e continuar montando meu exército aqui para bater neles. Vamos lá. Ok. Como vocês já imaginam, a gente não tem força suficiente para se defender de todas essas infantarias e cavalarias que... Não, mas infantaria tem pouco. Mas tem muita cavalaria, hein? Então o que eu vou fazer? Vou tentar defender dentro desse coliseu quebrado aqui que construíram uma favela dentro dele. Vou fechar a barricada aqui. Vou deixar nossos lanceiros... É... É... Aqui... O mais fechadinho possível aí, gente. Tá, os cohorts vão ficar atrás para reforçar essa linha. Meus arqueiros ficam atrás. Difícil posicionar os arqueiros nessa região aqui, hein? Ela pode... Ela pode ficar assim. Vou usar flechas de fogo para ter mais chances de matar o inimigo, o general inimigo. A minha cavalaria, por ter envio de escaramuça, é meio difícil de esconder ela, né? Eu vou deixar ela aqui nessa floresta aqui, ó. A menos que eles passem aqui dentro com a cavalaria deles, eles não vão me revelar. E aí, na devida oportunidade, a gente vai usar ela para flanquear aqui nossos inimigos que vão bater nessa linha de frente aqui. Então, como eles vão querer destruir todas as torres, vamos acelerar aqui, esperar. É, eu tô vendo que eles vão passar exatamente aqui dentro da floresta, né? Olha aí, que beleza. Eles descobriram que minha cavalaria estava aqui, né? A magia divina deles. Aí minha cavalaria também gastou toda a munição e matou nada. Parabéns. Que bom que os romanos são muito experientes em combate, né? Imagina se eu não fosse. Então eu vou me esconder de novo lá em outra floresta mais longe. Talvez eles desistem. Podia usar o dano aumentado aí para ver se mata melhor eles. Os camelos batendo na linha de frente aqui. Vamos lá, lanceiros! Mostra que vocês são bons contra a cavalaria, velho. Não dá para passar vergonha aí Cadê o general deles? Lá atrás Se vocês não mirassem na galera que a gente está brigando também seria muito bom Tem muitos outros grupos para vocês mirarem aqui Os lanceres estão perdendo feio Isso que eles são anti-cavalaria E a cavalaria deles é... Anti-cavalaria Anti-cavalaria batendo uma infantaria que é anti-cavalaria Faz sentido, né? Parece que faz sentido O general deles não entra no radar logo aqui O general deles não entra no radar logo aqui Matou uns 40 mil Não estava morrendo nenhum camelo O general deles está vindo Flop general deles O general deles Pode pegar mais munição que vamos precisar Não sei quando eu vou conseguir usar minha cavalaria, mas... Alguma hora a gente vai conseguir Agora não dá para jogar no meio aqui não É tudo exigente Mas o horror já está entrando na briga também O que dá uma aliviada na nossa linha de frente Mas o horror já está entrando na briga também Só foca a flecha na inimiga Se vocês matarem além disso é lucro Só foca a flecha na inimiga Só foca a flecha na inimiga Só foca a flecha na inimiga O bom é que as flechas de fogo estão afetando a liderança deles lá atrás O que faz? Vou fazer uma pilha de camelo e cavalo aqui hoje Vou fazer uma pilha de camelo e cavalo aqui hoje Isso aí, mata e avança com a formação Não desfaz O general deles ainda está completamente vivo O general deles só vai morrer quando bater na nossa linha de frente aqui, né? Porque flecha que é bom não mata Feito de... sei lá do que essas flechas aí Feito de... sei lá do que essas flechas aí Vai ser papel Eu vou fazer uma pilha de camelo 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 Como é que estamos a agenhar no meio deles? Não consigo ver Ainda todos vivos né, por que não? Imortal Um novo deus aqui Que surgiu nas terras do Egito Como que pode não ter morrido ninguém mesmo? É incrível isso! Vamos acelerar até como uma coisa acontecer aqui, porque até agora nada acontece feijoada. O general dele já está lutando, então teoricamente ele está aqui na nossa linha de frente. Podem pegar munição aí também, estou trazendo infantaria para ajudar, só que ainda tem cavalaria aqui para atacar a minha. Mas se eu conseguisse chegar aqui atrás e estou pegando todo mundo, ia ser uma maravilha para a gente. Você consegue se abrir? Eu sou um general imortal. Eu quero te mostrar pra você. Eu não tenho agora nenhum o general imortal. Não tenho nada. Não tenho nada. Você pode me tomar em frente a uneorição. Isso aí, arruma a formação, não deixa eles entrar não, a vantagem de vocês é ficar aqui quietinho. Tá, começou a morrer o cara do general deles, finalmente né, não pelos arqueiros, porque são inúteis, então vou mudar pra flecha pesada agora e atira nas fantarias aí. Aqui ó, desert leve aqui, qualquer grupo que vocês conseguirem tirar já tá bom. Tá tirando alguém ou vocês estão só olhando aí? Ah tá. Tá, uma cavaleira deles desistiu de vez, a general deles continua vivo. Só morre o general inimigo, só morre cara. Nunca foi tão difícil matar um general inimigo. Infelizmente a gente luta sempre deuses contra a máquina. Os guerreiros dos camelos aqui ainda são mais fortes do que minha cavalaria, mesmo machucados. A general deles ainda tá lutando. O bicho não desiste. Correu uma galera ali, a general deles não morreu ainda. Eles vão tentar vir pegar minha cavalaria. Mas eles estão machucados, então vamos tentar mesmo assim. A gente tem a vantagem da toa aqui atirando coisa neles. E aí o general inimigo, tudo bem hein? Quantos você tá de vida? 37, olha só que maravilha hein. Ataca até eles correrem. 17, correu, próximo. Não que eu não sei quanto tempo a minha infantaria vai aguentar porque ela tá querendo correr já. Acho que não vai dar certo. A general deles não morre, não adianta. É, correu meus lanceiros. Mano, incrível velho, incrível. Um enfoque incrível. Parabéns general inimigo, sério. O cara é um deus na terra. Queria que os meus durassem assim quando eu jogo. Morreu. Os co-horla estão lutando igualzinho e estão de boaça. Mas não, os lanceiros tem que desistir. Pera aí, morreu o general inimigo. Não fica tomando flecha de graça, vai pra cima dos arquivos dele, rápido. Vem pegar os arqueiros dele, aproveita o caos que o general deles morreu. Pode continuar atirando neles aqui. A minha cavalaria é tão bom quanto os meus arqueiros, no que ela faz. Ser extremamente inútil. Pode sair daí, meu filho, você não consegue bater nem no arqueiro. Parabéns. Muito bom. Uma investida e o cara está segurando como se fosse lanceiro. Nem meu lanceiro segurou também. E se eu não tivesse desistido, quem sabe a gente ainda tinha alguma chance nessa batalha. Vai se matar lá, eu já desisti. Não vale a pena ficar me matando aqui tentando defender, se nem o jogo quer que eu defenda. Vai ficar dando vários investidos aqui até as posse dele, estou nem aí, velho. E aí correu todo mundo. Agora acabou. Muito obrigado a todos os envolvidos aí. Vocês realmente são romanos, viu? Ok, não deu pra defender, né? Tentei o meu máximo aqui, gente. Mas não dá. Só pilhou e vou voltar pra região dele pra se curar. Pacto de inagressão? Aceito por enquanto, por que não? Qualquer coisa que possa me ajudar no começo eu estou aceitando. Pra separatistas aparecer ele pra atacar ele. Põe aqui. Tá, então você está atacando... Qual cidade? Ali em cima. Vem pra cá. Achei que outra facção ia atacar primeiro, mas tudo bem. Pega aqui uns lanceiros. Os alamanos. Aqui os suébis não vão me alcançar agora, mas eles alcançam essa cidade de Oktodurum aqui. Que eu consigo vir aqui defender. Só que assim que eu pisar ali pra defender, adivinha quem vai me atacar? Os alamanos. Eu vou perder essa cidade aqui. Só que os alamanos tem cidade, então é melhor perder uma... Margão que não tenha nada ali. E destruir a horda do que tentar defender as duas e defender nenhuma. Então as ações vieram aqui cheias de marra. Eu não consigo alcançar eles pra atacar nesse turno. O que eu consigo fazer é tentar bloquear eles aqui e atacar com esse cara aqui. Pra onde ele vai recuar eu não faço a menor ideia, mas vamos descobrir. Ele tá preso no mar, né? Porque teoricamente não tem como ele recuar. Mas a máquina sempre dá um jeito. Já fica aqui em cima. Você aqui consegue atacar, né? Só não precisar provavelmente colocar mais gente aqui. Tipo, um desse a cada puta, sei lá. Aí, só matar esse desgraçado. Some da minha província. Com licença. Ninguém te quer aqui. Com licença. Agora os Caledonians estão mortos. A gente vai pra cima deles com tudo isso aqui. Coloca aqui e aqui. Aqui... O saneamento de algumas províncias já tá de boa aí, graças a essa construção que a gente fez. Aqui seria interessante melhorar a cidade pra ganhar umas defesas melhor pra essa galera me atacar. Aqui em Colônia também. Aqui provavelmente não vai dar tempo. Então deixa quieto. Ahn... Meu herdeiro... Não consegue recrutar porque a cidade ali de Sirmion tá sob cerco, né? Um problemaço. A guarnição aqui não é das melhores pra defender de tudo isso. E aí é um problema, velho. Se eu sair pra recrutar aqui, eu vou ser atacado por essa galera aqui. Mas provavelmente se eu for com dois exércitos aqui eu consigo atacar eles pra destruir. Então eu já vou fazer isso. Aproveitar que eu tô aqui. É... Meu herdeiro... Vem pra cá. Um exército cheio aqui pra gente. Temos alguns mercenários pra chamar aqui. Perfeito. Você vem pra cá ajudar. Comandar? Já pesquisa isso aqui pra nossa missão. Pega essa galera aqui. Pega essa galera aqui, essa galera aqui. Sei que minha renda tá indo pro espaço, mas é necessário. Vamo aqui então atacar essa galera aqui agora. Dentro da cidade mesmo. E... Pegar essa facção de vassalo pra ajudar a gente a se defender aqui. Acredito que temos força suficiente pra isso. Ok. Não quero atacar em névoa. Aí, melhor. Diferente do nosso povo romano civilizado. Os impérios germânicos sabem defender uma região. Construindo essa bagaça aqui né. Por enquanto o nosso aqui que... Teoricamente é o maior império dessa época. Não sabe construir fortificação. E todas as cidades são level 1. Mesmo estando em decadência. Deveria estar em decadência no level 3 ou 2 no mínimo né. Mas enfim. Eu vou atacar daqui mesmo. Porque aí só tenho uma entrada. E eu posso usar minha catapulta tranquilamente. E meus arqueiros aqui também. Então fica aqui vocês. Todos vocês aqui na frente. Vou jogar meus mercenários lá na frente também. Nosso general espera aqui atrás. Nosso reforço não vem daqui também. Então eu tenho que atacar daqui mesmo. Ok. Começa aqui. Bolas flamejantes. Atira na torre. É... Vou começar mandando dois lanceiros e os dois cohorts. Na verdade dois lanceiros, um cohort e o mercenário. Vocês vêm para cá. Fláxas flamejantes também. Vocês aqui só se aproximam. Aqui também vocês podem ir para cá para jogar pedra contra os inimigos. Esses Germanic Band. Aqui eles tem... Armor Piercing. Vem para cá. Meu general espera aqui atrás junto com o outro. Lá! Tá, destuguiu aí! Mira aqui nos arqueiros dele agora! Esta voce está bem! Tudo bem! Percebidos! Percebidos! Onde está você? Vamos ver! O que aconteceu? Percebidos! 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 Com licença! Com licença! Com licença! Com licença! Eu vou mostrar aqui que é a força do Império Romano para eles aqui Para se aproximar com vocês Com licença! Com licença! Com licença! Estou admirando essa galera aqui Com licença! Com licença! Agora! O que é o chão queimado aqui? Tem mais um chão queimado aqui Amém Ai meu deus, catapulta! Nossa, surtou a gente Tá de sacanagem esse artilheiro né velho? Parece que fui surto e estou controlando. Quem também vai surtar vocês aqui? Tinha umas casas que vão fazer pegar fogo. Tentar passar algumas vantagens aqui para franquear. Tá difícil isso aqui. Não sei como estamos tomando tantos danos assim, mas estamos. Os Peakers nem entraram aqui já morreram. O Germanic Band fazendo uma estraga aqui. Os caras estão ralhando. Eles ainda não estão terminando. O general inimigo apareceu. Atira nele. Finalmente correu aqui o Germanic Band. Vamos dar uma volta aqui com a nossa cavalaria. Vamos aproximar aqui um pouco os generais. Embora acho que eles tenham uma bomba nuclear aí. Escondida. Queimei a barricada deles. Pena que o general deles não está em cima. Senão eu teria matado. Mais vantarias aqui na linha de frente, por favor. Avançou, avançou. Aí sim vai tapudando. Pertinho da Jumped-Gip CDH. Agora as unidades deles vão se distrair com a nossa pantaria. Enquanto a gente tem aqui uma galerinha também distraída aqui. Faz a formação de testudo aqui, porque vocês estão tomando muita flecha. A única explicação possível é que vocês estão perdendo tanta vida. Um de vocês pegam ali. E tem Germanic Band aqui também. Sobrou uma infantaria para vocês virem atacar a gente aqui. Vou ficar atenta aqui só para atirar eles rápido. É, já sai já porque não dá. Não dá, não dá. Nossa, essa pantaria é muito corajosa né velho. O mercenário que teoricamente tem a pior moral aqui não corre. Os romanos... eles já desistiram já. Fala assim, não, pode acabar com a pior romanos. Nem a gente gosta dessa merda. Meca tá puta boa. Tudo isso pra pegar um vassalinho hein. Vamos lá! Engage! A glória! Muitos vassalos! 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 Os municípios têm ralhado e voltaram à batalha. Por que vocês estão correndo? Vocês nem estão lutando com ninguém velho. O que que tá acontecendo mano? Eles estão trazendo as pantarias dele aqui para brigar então agora eu acho que eu posso trazer a minha cavalaria por trás aqui. Não sei se conseguiria tirar por cima aqui. Eu acho difícil, mas tenta aí. Cheguei. Um grupo de lanceiros aqui ainda, que eles deixaram escondido. Vou pegar a toia aqui então. A infantry deles finalmente foi lá brigar, agora acho que eu consigo usar a minha cavalaria, vamos lá! E aí glória! Estou tomando flecha para um cacete aqui, agora chega né? Estou fazendo o nosso general aqui perto para dar uma moralzinha para eles, porque está difícil né? Esse cara não fica dois segundos lutando e quer correr velho. Ok vem aqui, pega essa galera aqui rápido. Tá, todos os arquivos desceram menos os lanceiros, isso é bom. Alguma chance a gente tem. Pessoal está chegando. O que é a minha esposa está chegando? O que é a minha esposa está chegando, então aconselhe a minha esposa. Agora! Deus nos salvou! Vamos levar! Continuando empurrando aqueles inimigos aí Se catapultando tivesse sido tão vesgo, talvez a gente teria mais chance de matar o general inimigo em alguns tiros Vocês não vão conseguir tirar aqui nem fudendo Vamos tentar ficar aqui no morrinho aqui Eu vou seguir, eu vou seguir Conforme eu disse, minha cavalaria está perdendo para um arqueiro A batalha está igual, atenção O cara com uma faquinha, provavelmente, perdendo para um cavaleiro Consegui pegar um alcance no general inimigo aqui, pelo menos Eu acho Não, estava falando que a gente está bloqueado Muito bom, cavalaria, parabéns Muito bom, os tiringues, vai para o melee mesmo, ao invés de tirar a pedra Só levanta esses tiringues e atira no cara lá, pedra? O cara já correu o tempo que vocês estão preparando Percegue essa galera aqui, vocês ainda estão vivos O general deles conseguiu escapar porque meus tiringues aqui tem demência pesada ainda Não é pouca coisa não Segura aqui essa galera para a gente pegar eles, senão eles vão ficar correndo para sempre Mesmo que você morra aí O cavaleiro voltou para morrer para a torre O general deles viu, mas ele ainda quer lutar, vamos lá Vamos pegar os arqueiros aqui Sai fora daqui, vamos ver, sério Vamos pegar aqui um grupo deles Junto aqui os dois de vocês para capturar essa aqui E dois aqui para acertar o general deles que está vindo aí Estou arrumando meus caras, estava né, porque os caras de tiringues tem problema, fala eles tem problema Eles não obedecem o que eu estou pedindo Eles vêm aqui duas vezes já Agora estão desistindo, meu Deus, que demora Caraca, eu faço questão de perseguir você até você morrer A moral Não ficaria surpreso que meu general morresse antes do deles ainda Eles não desistem, eles não desistem, caraca, velho Finalmente, mano Só perdi todo mundo aqui só nessa batalha Os arqueiros deles infelizmente tem a moral de 300 espartanos nas Temópolas, né Os arqueiros deles infelizmente tem a moral de 300 espartanos nas Temópolas, né O general caiu, nossa vitória cresce mais perto Os caras com duas unidades lutando Não é possível E aí, acabou? Caraca, finalmente Ok, toda essa batalha que eu fiz aqui foi pra transformar essa galera em vassalo Pra ajudar a gente a se defender aqui dos problemas que podem surgir, né Então, vira meu vassalo E agora você me serve Dá pra recrutar uma galera aqui deles, vamos recrutar, estilingue Qualquer recrutamento eu não dispense A gente tem mais nada pra você, né Então Coloca aqui e aqui, melhorar as pantarias Aqui dá pra colocar uma guarnição, guard house Inclusive deixar level 2 a cidade também Pra ajudar a gente Agora é tentar chegar a tempo de salvar ali a cidade de Sirmion Acho bem difícil, na verdade E ainda já está caindo de novo, né Os Wibans eles estão presos aí A menos que eles ataquem alguma das cidades Então vamos subindo aqui Vou reforçar mais um pouquinho esse exército aqui Aqui acho que eu já estou recrutando, né Não, mas aqui está bem grande o exército também Dá pra gente cuidar dos Caledonians tranquilamente Vou recrutar aqui mais dois deles A gente tem exército suficiente aí pra defender Pode demolir isso aqui, hein Já era pra ter demolido Aqui pode deixar porque é objetivo Ok, quantos turnos a gente aguenta aqui? Três, é um problema E eu não vou recuperar esse exército em três turnos nem ferrando Então... É, vou passar o turno aqui E ver o que acontece Os Ostrogodos abandonaram e foram pra outra cidade Tá, eles tem pouco infantaria Provavelmente é a batalha naquele mapa do Coliseu de novo, né Que é sempre nele Ah não, esse aqui é diferente Tá, vamos tentar defender esse aqui E o que de pior pode acontecer, né Vamos perder a cidade Ok, temos uma barricada pra usar aqui Eles vão atacar daqui, daqui e daqui Então acho bem difícil que eles vão querer dar a volta pra atacar por essa ponte aqui, né Também a gente nem tem como defender se eles fizerem isso Então, vamos segurar Colocando uma barricada aqui O general deles está em qual dos lados? Aqui Eu coloco os Arqueiros aqui Pra quem sabe a gente conseguir, por algum milagre, derrubar o general dele É... Então tem uma cavalaria aqui Arqueiros Uma cavalaria Que nem uma cavalaria Vocês vão ficar aqui Tem que fazer a formação primeiro, senão não dá pra posicionar vocês E os lanceiros aqui O lugar mais fácil que eu teria pra flanquear aqui É o lugar que não tem cavalaria Ou seja, o lugar que está o general deles Então vamos esconder nossa cavalaria aqui Se eles chegarem primeiro, que eu acho difícil Essa galera vai querer passar aqui, eu vou ser detectada Não vai dar É... Difícil esconder cavalaria, hein É o seguinte Vem pra cá A gente começa e vem pra cá Se a gente ficar longe o suficiente Vamos lá, né Eu imaginei que eles iam abandonar o outro círculo lá pra atacar a outra cidade, mas... Eu também faço isso quando eu jogo com eles, então... Você não jura que eu estou em menor número do jogo? É... Se essa galerinha de scrumpture começar a arremessar na gente antes deles atacarem, vai ser um problemaço Ok, primeiro grupo vindo aí bater na nossa parede de lanças O inimigo está indo para o nosso general, protegê-lo! Segurem tão bem quanto vocês... Na verdade, tão bem não, porque vocês não seguraram bem naquela outra... Mas segurem tão bem quanto vocês conseguirem Estão batendo aqui também Estão batendo aqui também Por enquanto... Eles estão ganhando teoricamente Eles estão ganhando teoricamente Eles estão ganhando teoricamente Seguem! Seguem! O general deles vai aparecer aqui, né? Apenas... Seguem! Mas ele ainda está se fazendo de tímido Agora sim, vamos lá Mas tem que ser aqui mesmo. O que vocês estão virando nessa galera se vocês atacaram o general? Está incrível a prioridade que vocês têm. Corre para baixo, acho que é o que fica mais exposto para mim. Ali tem muita gente, não sei se vai dar para segurar não, só se eu conseguir usar a cavalaria. Mas já nem dá para ficar nessa parte aqui na verdade, vou ter que tirar vocês daqui. Vou até mirar aqui o general deles. Até eles correrem, vai lá. Correu. Arruma investido aqui agora. O lancer dele despertou o instinto superior ali. Preveu que ia dar o charge. Acho que essas províncias aqui do Mediterrâneo tem que abandonar. Porque não dá para cuidar delas aqui enquanto eu cuido das outras. Com limite de exército também. As duas formações estão quase desistindo. Os lanceiros lá já estão desistindo, lá na outra ponta. Pelo menos os arqueiros aqui eu quero fazer... matar eles. Os caras sem camisa aqui dando um pau na galera de armadura completa. Sempre. História do Império Romano essa. O general dele perdeu 7 malandeguinhos. É lógico que ninguém vai morrer. É lógico que ninguém vai morrer. O general. Os lanceiros desistiram, então a gente garota no fim da cidade. Uma coisa que eu fico impressionada também é... Se o Império Romano está em decadência, ok. Mas ter 3 malandes defendendo uma cidade... É surreal. Não consigo fazer isso aqui. Essa é minha contribuição. Valeu falou. Aí eu vou ter uma flecha de todo lado. Já entraram na cidade. Então pode pegar tudo aí. Fica à vontade. Casa de vocês. Ah lá vão ter. O Imperador esqueceu de deixar a gente para defender a cidade. A barricada! O inimigo está atacando a barricada! Que me desse duas barricadas pelo menos né velho. Se não quer dar nem exército. Até me pergunta se a primeira versão dos lanceiros lá é mais forte que essa que eu tenho aqui agora. Porque parece que ela não segura nada né velho. É a primeira unidade a correr. A única tier 2 que eu tenho. As ações estão indo para a Colônia Agrippina. E os Suebians não sabem para onde estão indo. Só estão indo. Não. Não vai casar com a minha filha não tá maluco? Você não é digno rapaz. Bom. Mas já me desculpem de antemão aí pelas reclamações do jogo. Porque eu vou ficar dando muito rage mesmo. Porque não dá gente. Eu fico vendo aqui meu Império Romano em ruínas. É triste. Vendo que o Imperador literalmente largou a região. A Colônia Agrippina já consegui colocar a guarnição aqui. Então tem mais uma galerinha defendendo. Só mais dá para deixar level 2 né. Os Suebians. Eu não sei se tem como eu pegar eles nesse turno. Até tem. Dá para vir aqui e atacar com esse cara aqui. Qualquer coisa que entra que marcha e a gente ataca ele. Perfeito. Eu vou fazer só mais um turno antes da gente encerrar aqui. Embora um turno dos Romanos é muita coisa. Mas vamos lá. Ainda bem que a gente está na nossa província né. Senão não ia dar para andar tudo isso. Aí você. Ataca ele aqui. Ele vai correr óbvio. Ele não é besta. E aí você aqui tem que marcha. Fica aqui. E você ataca ele. Perfeito. Só mata eles para matar o exército inteiro. Tchau. Menos uma horda para encher o saco. Sacções. Vocês são os próximos porque vocês estão me incomodando. Coloca aqui e aqui. Que o povo precisa de esperança que o Império Romano está trabalhando. Coloca aqui. Não dá para alcançar aqui senão eu iria. Mas tem guarnição também ali. Aqui já dá para todo mundo atacar ali a cidade dos Caledonians né. Então vem você primeiro. Só você sozinho já daria conta. Aparentemente. Mas eu tenho um exército de mercenários para jogar fora aqui também. Então. Aparentemente. A sua próxima command. Eu vou atacar daqui. Beleza. Vamos lá atropelar os Celtas. Esse vídeo vai estar meio gigante devido a quantidade de batalhas né gente. Mas eu não quero resolver tudo automático. Então. Vamos lá atacar os Celtas. Ok. Tempo limpo. Do jeito que a gente gosta. Para uma batalha. Nossos reforços vão vir desse lado aqui. Então a gente pode atacar tanto daqui quanto daqui. Embora que seja mais difícil de entrar né. Então já que eles estão vindo daqui. Eu vou atacar daqui ó. Porque aqui é uma região mais aberta. A gente tem mais liberdade para atacar com o nosso exército. Vamos mandar os Corrors na frente. Porque eles tem a arma de projétil né. Vocês aqui atrás. Nosso general aqui atrás também. Cavalaria aqui. Projéteis aqui. E beleza. Já pode vir aqui para cima os Corrors. Já vim aqui conquistar essa torre também. Pra gente não ficar tomando tiro de graça dela aqui né. Chega ai reforços. Reforços da superfície. O inimigo tem sido mostrado. Jogar ai seus próprios celtas contra vocês mesmos. Afinal eles gostaram mais de tesouro do que de vocês. Aqui não dá para colocar vocês. Porque já estão saindo umas infantarias ali. Aqui demora muito para dar a volta. Esquece. Como você deseja. A gente avançar na velocidade. Pode puxar já no general deles. Você puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Pode ficar aqui vocês manejar mais elevada. Vocês ficam aqui ó. Atirar por cima deles. Eles deviam ter pensado nisso antes né. Aí quando a galera chegar perto eles arremessam as armas para o jeito deles. Dá um dano do caramba ai. Até me faltaria chegar aqui. Talvez a batalha tenha acabado. Mas. Vamos tentar. Tá. O general fica aqui perto. Vocês vêm para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá lá dentro. Vem aqui, Cavalaria que você tem que passar ai Franqueia aqui, pega essa galera aqui, Franqueia aqui Franqueia o general inimigo, eles tomaram flash nas costas Vem aqui, pega essa galera aqui Os meninos foram tirados suas armas e não estão fugindo Cavalaria sim, ela está apanhando para Para Arqueiros Tamanha qualidade que ela possui que ela apanha para Arqueiros Daqui a gente tem uma posição boa para atacar agora, é só Ninguém fazer merda ai Atira aqui nessa galera aqui, lá longe Geral deles continua vivo Franqueia e nada, mesma coisa nesse jogo Cajas Estão preparados para o envio? O JOHN Vem aqui A yokaculação Vem aqui Vem ali, vc Os 2 municípios voltaram ao embate A Tamanha e os líderes, os líderes, agora O ROA Vem aqui, você fica se direita à dor Mas eles estão lutando Onde está essa galera aqui? Muita flecha, meu Deus! Os meninos estão atingindo suas armas e estão fugindo! Luz! Infantilidade visível em seu comandante! Parece uma boa ideia colocar isso aqui, mas agora eu não sei, porque eles não acertam ninguém Eu vou ganhar para todo mundo aqui, parabéns também aos envolvidos, muito bem gente! Espero roubando como nunca no seu esplendor Vai sobrar meus mercenários na batalha O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como você vai, avançar! Vamos! 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 Estou prontos para a batalha! Está correndo! O que é isso? O que é isso? Vamos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Total! Ataque essa galera aqui Vocês que ainda tem vida para atacar Por favor Oh! Vai para uma porrada! Mas já resolve tudo aí mesmo, é isso aí Perseguir essa galera vai ser uma delícia Minha cavalaria, vem aqui conquistar o ponto de vitória para ver se eles desistem. O general também pode ir lá. Minha cavalaria correu, mesmo com a dele lutando com outra infantilha e o carambaquata. Sempre a minha, que é a desistente. Os meninos estão ralhando! Eles ainda não estão feitos! Correia! Prontos para a batalha! Seria uma maravilha se os Picts declarassem guerra em mim no turno seguinte, né? Eu não vou ter nem exército para defender, graças a ter que ficar perseguindo a arqueira aqui. Será que você pode subir lá agora e pegar para mim o que eu pedi? Obrigado! Vocês voltam aqui e deixam os mercenários brigarem um pouco. Olha como é que o cara está lutando até agora, só com arqueiros e sem general. É realmente incrível! Nossa, o que esse cara ganhou ainda? Puto, parabéns! Tem uma unidade do Império Romano que presta de começo? Parece que é só o Império Bizantino que presta. Minha cavalaria correu de novo, com medo do vento aparentemente. Esquece! Vocês não vão conseguir perseguir ninguém, esquece! Esquece! Vai jogar projétil lá em qualquer coisa. É isso aí, acelera aqui agora, vem pegar isso aqui. Finalmente! Aleluia! Tchau! Resolução automática é uma benção, como vocês viram. Porque perseguir arqueiro é um saco! Perdi o que aqui? Minha cavalaria, como sempre. Não vou transformar em vassalos, eu vou ocupar. Vamos tentar reforçar essa região aqui, né velho? Você coloca aqui e aqui. Recrutei umas infantarias. Eu queria atacar os Picts o quanto antes. Você pode continuar aí na onda dos mercenários. As webens mortos, muito bem. Ordem pública horrível. Vou melhorar ainda mais aqui a parada, né? Aqui eu já estou melhorando pra Eva 2? Não, né? Ainda sobrou dinheiro, 3600. Agora ele só está grandinho aqui, às vezes está level 2, né? Quem sabe dá certo. Aqui então eu vou gastar esse dinheiro pra construir saneamento na Augusta e a Trevor 1 aqui. Eu acho que eles não vão querer fazer cerco aqui. Não vou conseguir recrutar lá nessa província, então eu vim aqui pra essa. Aqui eu acho que dá. Aí. Vamos pegar mais uns cohorts aqui. Na verdade, deixa eu cancelar aquela construção de saneamento que eu vou precisar mesmo de exército aqui. Os Ostrogoths estão vindo e não é com pouca gente não. Tá, dá pra pegar um Spearman aqui, já ajuda. Essa aqui é a mesma província? Cícia? Não, né? Daria pra voltar aqui e recrutar umas aqui também, antes de ir pra lá. Teria dois turnos. Vamos vir pra cá. Vira ou não. Pra outra província. Beleza, vou pegar aqui mais umas pantarias e aí a gente pode, talvez, ir pra cima aqui dos Ostrogodos. Vamos lá, passar só mais esse turno aqui e a gente insere por hoje. Ah, tem esse carinha aqui embaixo também que tinha que montar exército. Você coloca aqui e aqui. Vem pra cá pra Constantina que é uma cidade também vulnerável que foi atacada. Como aqui eu não preciso de tanto, tira um desse aqui e vou colocar mais um lá embaixo. Difícil manter tudo isso né, mas estamos tentando. Esse exército aqui eu vou trazer pra ajudar aqui embaixo. Porque eu não preciso mais dele aqui. Vocês não conseguem fazer nada né. Pensando aqui agora... Mano, com certeza... Os Pikts são uma facção muito agressiva, velho. Eles vão com certeza que querem me atacar aqui nesse turno. Não consigo até pegar mais infantaria aqui. Se eu tiver dinheiro. Eu vou ter que abrir mão de construir alguma coisa aqui que eu coloquei. Deixa eu achar alguma coisa. Vou na África, pode tirar essa aqui, velho. Na verdade tem alguns que não demole o que eu estou reclamando, que eu esqueci que não demole de uma vez igual no Warhammer né. Demole nível 1, nível 2, depois nível 1 e aí some. Tem alguma coisa que eu peguei aqui? É, tem esse aqui de... Essa cidade aqui. Que eu nem sei se vai ser atacada porque ainda não tem ninguém declarando guerra aqui em cima de mim né. Então acho que eu vou cancelar essa aqui. Só pra eu ter dinheiro pra eu usar aqui, pros mercenários. E aí a gente pega aqui ó. Trau. Mais mercenários. Mesmo que eu destruí a minha renda é só pra aguentar os Picts aí que provavelmente vão atacar a gente no próximo turno né. Conhecendo essa bendita facção porque eu já joguei com elas. Vamos colocar aqui na Britânia Superior um governador. Não sei se vale a pena, deixa eu ver. A próxima é Tarraconensis aqui. Pode demorar isso aqui também. Então Tarraconensis. Tem alguém pra colocar? Scholar... Põe esse Scholar. Essa pra ver isso aqui né. Tarraconensis. Aí aqui pode colocar ordem pública. Já pode abrir slot aqui depois também que eu vou construir... Um negócio de saneamento. Perfeito. Nossa renda tá horrível. Oxe, os Caledonians tão vivos. Como? Nossa tinha uma horda atacando eles lá atrás. Os Austrogodos ainda não me atacaram. Os Wanderos tão com dois exércitos que é o que eles começam. O próximo... A próxima ameaça aí da minha cidade. Os Alamandos que deviam bater neles, mas sobra pra mim. Tá colando a Gripina. Vou ter que defender aqui também. Depois... Alamandos querem pais. Perfeito. Quanto menos guerra tiver melhor. Só até eu bater nas guerras que eu já tô. Depois a gente vai atacar todo mundo. Então... Entregar em guerras por vezes gols por mil? Tá bom. Tô precisando de dinheiro mesmo. Abatendo separatistas... Aliança defensiva... Hum... Cara, pode até ser útil no começo, hein? Eu aceito. Quem sabe você me ajuda. Se não me ajudar eu quebro essa aliança depois. Beleza. Tô com menos 400 de rendas. Top. Eu tive que recrutar muita gente. Bom, gente. Eu vou encerrar essa parte por aqui porque o vídeo já tá enorme, né? Como eu imaginei que ficaria. Afinal, não é uma campanha fácil de contabilizar o tempo aqui devido a tantas batalhas que eu tenho que fazer. Então... Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Na próxima parte vamos ver se a gente consegue eliminar aqui a região da Britânia. Por completo pra gente ficar livre. Inclusive tem uma série chamada Britânia que conta mais ou menos essa bagaça que a gente tá fazendo aqui. Então é bem legal. Vejo vocês na próxima parte. Até a próxima. Falou.